O que aconteceu comigo? Que esse dourado cosmo queime! Que haja muita luz em toda a escuridão! Os Cavaleiros de Ouro, onde estou? Eu ainda estou vivo. Irmão, eu não esperava por este dia vestir a armadura divina e falar com você. O que está acontecendo? O que é que esperam que eu faça? Armadura divina? Esse brilho é um pouco forte demais. Para os meus olhos cansados. Ah, é mesmo? Mas o senhor não é o líder dos Cavaleiros de Ouro? Acha que essa faltinha vai fazer alguma coisa? Contra o touro numa armadura divina? Eu não sou mais a mesma pessoa. O mesmo pavio curto de sempre. O que fiz com seu irmão? O que fiz com Aioros? Não diga mais nada, Ashura. Bom, agora somos Cavaleiros lutando por Atena. Dedicado como sempre. Faz algum tempo desde que o enfrentei assim. Você consegue entender como eu me senti ao ter que derrotá-lo? Miro. Agora lutamos juntos como Cavaleiros de Atena. Sim, Aioros. Como lutávamos. Aqui vai. A armadura divina. Vai! E as asas o transformarão em cinzas. Toma isso. Eu vou quebrá-lo de novo. Aldebaran. Sua espada sagrada sempre foi a minha guia. Mas você espera mesmo que um discípulo não se alegre ao rever o seu mestre? Mas se quiser atestar a força da minha vontade, eu não vou fugir. É uma oportunidade de saber quem é mais forte. O golpe fantasma ou o satã imperial? Eu nunca protegeria o mundo. Eu sou o verdadeiro salvador. E então eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Se não sair agora, você vai morrer, entendeu? Então não posso te persuadir a recuar? É você mesmo. Hades. Eu quero que me mostre se sua força é mesmo digna da... Você não veio aqui pra me matar por ordens de outro novamente? Alguém seja meu cavalo. Saori, eu serei seu cavalo. Patético. Ah, vocês mortais. Olha o que tem só! Engana o canto! Você pode cuidar de si mesmo. Vá ainda mais alto! Porque eu fui trazido de volta à vida. A armadura divina me dará a resposta. Mostre-me. Essa dedicação outra vez. Mas com este poder, eu tenho certeza de que todos poderemos superá-los. Sim. Vamos lutar com orgulho para que exista paz na Terra. Bom, agora... Somos cavaleiros lutando por Atena. Eu vou encontrá-la. A missão a qual posso dedicar a minha alma. Eu estou vivo mais uma vez. A máscara. I just esperançar na Terra. Colți-la. Amém. Amém. Legenda por Sônia Ruberti